E vemos também policiais do Senado e da Câmara pedindo reforço para que contenham as manifestações. Os ângeles estão realmente exaltados. E a Paula Bittar tem mais informações, Paula, para a gente? Exatamente, Carlos. Eu estou aqui ao lado do deputado Paulo Derney Avelino, que é do Democratas e está acompanhando, acho que eu vi o senhor subindo, inclusive, ali para falar com os manifestantes. Houve um pedido por parte da deputada Jandira Feghali de retirada desses manifestantes que estariam usando palavras de baixo calão para uma outra parlamentar, a senadora Vanessa Graziottin. O senhor acha que é melhor que eles continuem aqui mesmo nesse estado de ânimos? Claro. O que houve ali foram palavras de ordem. Não houve em nenhum momento agressão ou chamar a senadora de vagabunda, como disseram aqui. Não aconteceu isso. Nós fomos lá, conversamos com eles, mas agora esse tumulto não vai levar a nada. Eu sou deputado numa época em que, para fazer as reformas para o Brasil, nós sofremos aqui nesse plenário, que é onde jogavam moedas nos parlamentares e nós estávamos trabalhando pelo bem do Brasil. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. O Espírito de Santos, no meu estado de São Paulo.